Olá, sejam muito bem vindos, para quem não me conhece, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Sertão Sincero. Olá pessoal, minha querida nininha, como você já conhece, quem não conhece fica conhecendo. Pessoal, nos dois últimos trabalhos aí eu citei que empurraram uma vaquinha nossa no abismo. Vocês conhecem essa história? Você conhece nininha? Eu conheço. Pois é pessoal, se você procurar aí pela internet, você vai ver que tem uma história aí, inventaram N coisas, eu vi uma aí que a finalização da história mostra uma mansão que parece mais aquelas mansões lá de Beverly Hills, ok? Pois é. Então pessoal, hoje aí é mais uma prosa nossa, um bate-papo sobre algo que aconteceu conosco, ok? E nós gostaríamos de estar também dando assim uma força para as pessoas, não é? Porque a pessoa às vezes fica à mercê de uma situação, não é nininha? E nós, como vocês sabem, eu já falei que nós viemos para cá para o Nordeste, não é? Foi assim uma situação do Genildo assim que foi mais emoção do que razão. Procure pessoal agir mais com a razão do que com a emoção. Mas chega um ponto, como eu já falei, que você já está cansado de uma rotina, você já está cansado de uma situação, ok? Você mora num lugar, como eu falei, que eu não acredito em inferno, mas você mora num lugar que você está como se você estivesse no inferno. Eu já falei num trabalho aí que em São Paulo, onde nós morávamos em Ferraz e Vasconcelos, eu levantava 3 e 15 da manhã. E a minha querida nininha, qual que era a sua rotina, nininha? Eu também levantava para fazer café, preparar para você, né? Eu ia para o banheiro tomar banho e isso aqui tudo era, não podia perder um minuto pessoal, senão eu perdi o trem lá. Ou às vezes chegava no horário e ficava e o trem não chegava. Mas como a gente aqui não pode estar reclamando, não é? Tem que estar sempre mostrando coisas belas, a gente gostaria de mostrar para vocês coisas boas. Então nós viemos para cá pessoal, para o estado do Pernambuco e alugamos uma casa lá, uma casa sobradada, não é? E a gente dividiu aquilo ali e alugou. Quando a gente saiu de lá, em 2012, ficaram todas as casas alugadas, meia dúzia de casas alugadas. Eu pensei, tirei a sorte grande, né? E vai ser muito bom pessoal. Isso aí em menos de um ano só tinha lá dois inquilinos. E o negócio ficou, aí depois a gente, Deus abençoou aí, a gente ganhou um dinheiro, não é? Recebeu um dinheiro aí. Mas aí com o passar do tempo pessoal, esse ano agora, o negócio ficou mais complicado aí de novo. Por que pessoal? O que que é empurrar? A história da vaquinha lá que empurraram, chega um mestre com seu discípulo num lugarejo, que tem lá uma família que tem uma vaquinha e que eles tiram leite da vaquinha. A vaca é o sustento deles, entendeu? E aí tinha um despenhadeiro lá, um precipício. E o mestre falou para o seu discípulo, empurre a vaquinha lá. Aí, mestre, mas o que que é isso? Empurre, empurrou. E a vaquinha morreu. Não é? Só que o pessoal não soube que foi o mestre. Senão teria matado esse mestre aí, ok? Não é, Lininha? Eu gostaria de ter conhecido isso aí. Então, mas isso aí são situações, pessoal, que nos ensina, não é? E aí, o que que aconteceu? Depois disso aí, depois de um tempo, eles voltaram lá nesse lugarejo e estava uma casa bonita, não é? Antes era um barraquinho de qualquer jeito. Uma casa bonita e o pessoal foi procurar outra coisa para fazer, ok? Então, pessoal, nós aqui, o que que aconteceu conosco aqui? A gente com essa casa lá, esse ano de novo, não é? Esse tempo de pandemia aí, a gente ficou lá só com dois inquilinos, ok? E as partes de garagem, o quintal é grande, pessoal, aluga garagem que São Paulo, né? As grandes cidades, você sabe que é perigoso deixar o carro na rua, né? Não é só riscos, não. Já teve uma vez que eu fui num condomínio, quando eu tinha um carro zero, fui lá e uma molecada chegou lá, arranhou a lateral do meu carro, rapaz, não é? Então, aí o pessoal aluga garagem, não é? Então, a gente tem um espaço lá para quatro carros, ok? Então, a gente fica numa dependência. Aí, o que que aconteceu? Esse ano, tinha um casal que morava lá e a pessoa faleceu, a esposa faleceu, aí ficou. Já era para a gente ter colocado as balas de molho, mas a gente tem um problema aqui, não é, Nininha? Aqui na nossa propriedade, o que que é? Porque a gente é honesto, pessoal, né? A nossa irrigação aqui, a gente não faz aquele negócio de gato. Então, a nossa irrigação aqui, a gente paga por ela. Então, eu, aqui na região aqui, só tem dois relógios de dupla tarifação. Aqui na região aqui, ó, na parte leste do município. Um deles é o meu, foi o primeiro que foi instalado aqui. Porque eu fui atrás, mas ultimamente essa eletricidade está vindo muito caro, entendeu? A gente não tem acesso à energia solar, que poderia ser, né? A pessoa ir pagando menos aí agora. E aí, o que que acontece? Aí, para você produzir, pessoal, para a gente tirar essas mangas que a gente mostra bonito aí, fica caro, fica caro, porque a energia subiu muito, ok? Então, quer dizer, tem um desconto de 73%. Mas vamos supor, se você ia pagar mil, não é? Se você ia pagar mil reais numa conta, aí 73% seria 730, né? Aí fica, vai uns 270 para você pagar. Aí junta mais o da casa, pessoal, e é complicado. Aí, o que que aconteceu? Chegou a um ponto lá nessa casa de São Paulo, que a gente aluga, de não ficar mais nenhum. Esse ano aconteceu nenhum. Acabou conhecendo o que empurrou a varinha. Não tem mais nenhum inquilino lá, pessoal. E a gente está numa situação aí. A gente veio para não chorar, né? É, aí como vocês sabem, a gente tem aí, né? Essa sexta-feira agora, a gente colheu umas mangas aqui, pessoal. A gente colheu umas mangas, essas mangas lindas aí, entendeu? Mas Deus tem nos ajudado, aí a gente tem que aprender, pessoal. E aí, se virando, ok? Se virando. E aí a gente colheu essas mangas aí, deu uma caixa, cheguei até a postar aí, né? Mas a gente chega lá e tem uma concorrência. E o pessoal vai mostrar uma outra manga, que não era essa mesma manga princesa. Não é? A manga era grande, tem umas graúdas aí. E você põe a um preço, e a pessoa está do seu lado aí. E a concorrência aqui, aí fica sendo brava. E a gente tem que se virar nesse sentido aí. Até 11 horas. Eu fiz umas 11 horas aí, nos potinhos de pet, ok? Tipo para pendurar. Mas é o que eu falo para você. Você é numa situação, mas acredite. Acredite no Criador, ok? E acredite em você também. E não tenha vergonha. Teve uma pessoa uma vez aí que falou que tem vergonha. E eu tenho, pessoal, também. Eu falei, não tenha vergonha. E eu falei, mas eu tenho. Mas é até chegar lá. Depois que eu chego no local que eu estou lá. E meu filho é uma benção. Ele é um professor, ok? Já está dando aula no município. Casado, como eu falei, ok? Ele não é. Agora vai ter o concurso e vamos torcer, né? Mas... E se... Eu não quero ser reprovado, ok? Como eu falei para vocês, não é? Mas é para professor auxiliar, pessoal. Ok? Mas vamos torcer que eu passe, não é, Nininha? É. Deus é fiel. Você vai conseguir em nome de Jesus. Então... O correto seria estar tirando aqui da roça. Mas tem todas essas nuances aí. Que eu não faço gato. Eu não vou roubar a companhia, né? Se a companhia for desonesta comigo, mas eu não serei. Porque... Princípios, pessoal. Princípios. Não que acredite. Como eu já falei para vocês. Eu não acredito em inferno. Se a pessoa ser desonesta, vai para o inferno. Eu não penso assim. Eu penso por ética. É moralmente... Para mim... Moralmente feio... A pessoa chegar lá e falar... Olha lá. O camarada está furtando energia elétrica. Ok? E tem muita gente aqui no município. Produtor grande. Que não coloca esse relógio de dupla tarifação. E não coloca energia solar. Tendo condição. Eu, se eu tivesse, eu falei que eu fui fazer um projeto aí. 30 mil reais. Aí a Nininha aparece. Às vezes eu fico invocado. Lá com uma pazinha sem cabo. Teve alguém que falou. O senhor... É... Antônio Benedito Espírito Santo. Olha aqui. É bem... É bem santo mesmo. O senhor Antônio... Um abraço. Falou... Coloca um cabo. Não coloquei ainda não. Viu, senhor Antônio? Um cabo naquela ferramenta. É um conjunto que a gente tem aí. Há mais de... Há uns 24 anos. Que é o tempo de casamento da gente. Mas eu tenho fé. Que alguém vai mandar de presente para a Nininha. Entendeu? Aí a Nininha fica dando uma de pidona. E fala... Não vai mandar não, pessoal. Eu não acredito que nenhum de vocês vai mandar. Porque a gente não é conhecido. Entendeu? Se tivesse 100 mil inscritos. É como eu falei no outro vídeo aí. Ia aparecer um bocado de ferramenta. Mas tudo bem. A gente faz... De repente igual índio. Pega um pedaço de pau ali. E faz na hora que a gente for plantar o coentro. Mas nós estamos nos virando. E acreditando. E como eu falei. A gente levou 11 horas para lá. A gente levou 9 e 11 horas. E conseguiu vender 6. Rosas, né? É. A gente levou rosas. As rosas não saiam bem. Mas a manga. A caixa de manga que a gente vê. Mesmo com o concorrente ao lado falando que estava muito caro, né? Às vezes não era nem o freguês que falava, né? Era o pessoal ao lado assim falava. Essa manga aí está cara. A minha manga aqui é de um real, né? Eu estava vendendo as mangas graudas aqui a dois reais, pessoal. Manga que eu já pesei aqui com vocês aqui ao vivo. E deu um quilo e cem. Não é? E o pessoal queria comprar uma manga dessa a um real, pessoal. Aí realmente. Uma manga que eu pago a energia para estar irrigando, pessoal. Aí você vê, né? E a mandioca também, pessoal. Eu estava vendendo mandioca lá. Eu vi em bancas ali aquelas mandiocas feinhas. E a nossa aqui. Não é porque a nossa não estava mais bonita. A gente voltou com a metade da mandioca. Mas tudo bem. A gente tem porco aí para jogar. Não tem problema nenhum. Então, quer dizer. Mesmo em tempo de crise, pessoal. A gente foi lá. Foi eu e meu filho. Porque era dia do professor. E ele estava de folga. Me ajudou muito. Nossa, filho. A nininha está lembrando. Ok, pessoal? Então. O que nós queríamos dizer para você é isso aí. E graças a Deus a gente ainda fez. Ainda pagou combustível. Ok? Com essa gasolina. Esse preço que não pode reclamar. Não. Vamos bater palma. Mas se tivesse carro elétrico aí. Elétrico não é o futuro. É atual. É atual. Com tanto sol aqui, ó. Tá vendo? Mas vamos ter fé. Porque até aqui Jesus nos ajudou. Entendeu? Então a gente não pode perder a esperança e a fé em Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. Entendeu? Se empurralha a sua vaquinha no precipício. Vá atrás de outras possibilidades. Nós vamos nos virando. Aí eu tenho batata lá. Se Deus quiser. Eu vou colocar batata na caixa e vou. Se aparecer alguém com batata lá e falar. A minha batata é melhor. Aí meu filho lembrou de um jogador de futebol. Eu não vou citar o nome, né? A gente estava tirando lenha. Aquela lenha que eu postei na comunidade aí. E teve uns poucos comentários que eu não sou conhecido, não é? Aí meu filho lembrou. E teve um jogador de futebol que falou. Eu sou o melhor do mundo. Aí alguém falou. Por que você fala assim? Ele falou. Porque quem tem que achar que sou o melhor do mundo sou eu. Então quer dizer. As nossas plantas aqui. As nossas rosas. As nossas flores. As nossas mangas. São as melhores do mundo. Por que? Porque são produzidas com honestidade. O célebre em 1914. Ok? Rui Barbosa falou que chega um ponto do cidadão ter vergonha de ser honesto. Eu não tenho não. Não tenho vergonha de ser honesto não. E vou dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima. Se Deus quiser. Empurrar a nossa vaquinha. Pois é. Tá na hora. Pode voltar aí qualquer hora. Viu mestre? Que o senhor vai ver como é que vai estar aqui o sertão sincero aí. E conto com a ajuda de vocês aí. Ok pessoal? Fica patinando. O inscrito caindo. E a pessoa tem que estar aí. E tem outros também que faz uma sacanagem. Desculpa a expressão. Ok? Vamos ser honestos gente. Que você vai abraça e fica esperando duas semanas aí. E a pessoa não aparece. Então eu vou lá com a tesoura. Que eu não sou. Eu vou dormir três da manhã. Ok? Para acordar às seis. Para estar às seis de pé. E esses dias agora. É. E esses dias agora pessoal. Tá mais ainda. Porque agora. Sabe o que nós estamos fazendo? Para o gás não acabar. Ao preço que está o gás aí. Todos os dias eu estou levantando. E acendendo fogo. E fazendo o café. Como eu falei. Que eu faço. No fogão de lenha. Mas é isso aí. Entendeu? Para quem já foi analista de suporte. Não estou na situação miserável não. Estou melhor que antes. Como um colega meu falou. De pobre analista. A agricultor milionário. Porque o meu livro que eu escrevi. Que a querida Rose. Mieco. Já leu. Que chama-se de analista ajudante. Eu era analista em uma crise que teve aí. Mas a crise não foi brava. Igual a que a gente está vivendo agora. Então agora. Foi de analista a agricultor. No livro foi de analista a ajudante. Agora é. De analista a agricultor. Ok pessoal. Então. O meu colega Keigo. Aí de São Paulo. Falou. De pobre analista. A. Agricultor milionário. É isso aí pessoal. Milionário por quê? Porque. Nós acreditamos. Acreditamos num ser maravilhoso. Que nos dá força. Ok. É isso aí. O que nós queríamos dizer para vocês. Mostrar para vocês. Era isso. Esperamos que vocês curtam. Compartilhe. Nós queremos chegar no cá aí. E quem sabe. Não é. Com os colegas rodando umas play aí. A gente. Tem algum trocado aí também. Mas. A gente está vendo que essa plataforma aqui. É daquele jeito. Que a água só caminha. Para o mar. Vamos mudar um pouco essa situação pessoal. Vamos dar uma força aí para os amigos. E quem precisar de uma força. Pode chegar. Porque me falaram esses dias aí. Aí. Eu peguei. E deixei. O meu número de WhatsApp. E a pessoa nem retornou. Se você fala que eu sou da sua família. E você tem medo. Que eu posso te fazer algo mal. Posso te importunar. O WhatsApp é fácil. Se você passar o número e a pessoa te importunar. Você vai lá e bloqueia. Nossa vida é desse jeito. Porque. Minha esposa evangélica. Eu não sou. Né. Já fui. Por outras questões. Não sou. Mas não sou nenhum ladrão. Nenhum saltitante. E nenhum desonesto. Eu sou o genildo. Do sertão sincero. Entendeu. Se eu falar para você. Que eu estou precisando de ajuda. Ou se eu falar para você. Que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ok. Pessoal. Agora a pessoa fala. E depois não cumpre. Então está sendo. Mentiroso. Ok. É isso aí pessoal. Desculpa o desabafo aí. Ok. É isso. Mas acredite. Falar de novo. Se empurrarem a sua vaquinha. Vá atrás de novas possibilidades. Mas. É. Vocês veem esse pequenininho aqui. Mas vocês não sabem. O tamanho do coração que ele tem. É imenso. É ela que está falando pessoal. Eu não sou tão bonzinho assim não. Eu sou mais. A pessoa sincera. A pessoa que gosta de justiça. De repente é mal interpretado. Ok. É chato né. Tem gente que já me chamou de chato. Muito obrigado. Para mim isso aí. É elogio. Ok pessoal. Ser honesto. Ser sincero. No país que nós vivemos. No mundo que nós vivemos. É ser chato. Mas. Desculpa. Obrigado pelos amigos aí. Que não acreditam. A gente acredita no nosso trabalho. E nosso trabalho é isso. Ok. Com sinceridade. Até mais. Fiquem com Deus vocês. Muito obrigado viu. Por nos ouvirem. Então. Até mais. Tchau. Tchau.